A preocupação dele é com a segurança do município e a excelência pode ficar muito à vontade, a pergunta que eu dou para o vereador, as perguntas que vão fazer, responder a medida do que possível e estar sendo gravado, se depois você quiser uma corda, pode solicitar a mesa diretora. Então, vou passar a palavra para você, fazer as considerações, as suas prenações aí e logo após o vereador Fabiano fica à vontade com as suas perguntas e as suas dúvidas e o mais vereador, se sinta à vontade, estou com a palavra para você. Boa noite a todos, agradeço a oportunidade de me chamar aqui para poder esclarecer a realidade do que acontece no município aqui com relação às nossas ações e espero tirar todas as dúvidas que possam vocês ter com a minha presença aqui, mas uma vez eu obrigado por me chamar. Boa noite Márcio, primeiro lugar a agradecer a sua presença aqui, queria parabenizar todos os vereadores também que vêm fazer um trabalho, queria dizer que essa casa aqui já fez várias convocações de secretário, já tiveram aqui várias secretárias e hoje o tema aqui é segurança, vem nos preocupando muito do nosso município. Márcio, primeira pergunta, queria saber sobre que a gente aprovou essa casa aqui, se eu não me engano já temos seis meses, sobre câmera de monitoramento, se você puder me responder. É, aposto, com certeza. Isto é um desejo, acho que de todos, não só meu, do prefeito, mas um desejo do executivo. E dentro do ano passado, Flávio, a testemunha aqui que eu já conversei com ele, nós queremos implementar. Aconteceu dificuldades, né? E graças a eles, esse ano já está tudo resolvido. O monitoramento já tem uma firma, que já aconteceu a licitação, que é algo realmente demorado, porque precisa da transparência e legalidade na própria licitação. Eles cobram documentos para demonstrar a transparência. Então, essa burocracia que realmente atravana, que temos a certeza se dificulta, mas foi toda resolvida, graças a Deus. Então, nós já temos uma firma aí no município para o transporte de dados e uma firma para a instalação de todo o nosso sistema de monitoramento na cidade. Agora, está em andamento a colocação, aí vai vir a minuta de contato, mas já está definido os firmes que vão operar aqui no município. Então, o nosso sistema de monitoramento é uma realidade que vai acontecer. Tem prazo? É o prazo burocrático normal. Nós enviamos a procuradoria para aparecer, então, eu não quero ser iniciando, porque da última vez eu conversei com o Flávio aí, falei menos tempo e demorou um pouco mais, mas agora é fato e vai acontecer. Mas o prazo é o prazo normal de qualquer entidade burocrática e que é a transparência. Muito obrigado pela resposta. A gente fica feliz em saber que se é realidade, né, o monitoramento, isso vai ser muito bom com a nossa segurança. E eu sei a realidade, você como polícia, sei que você honrou muito aquela placa, o quadro de policiamento aqui na nossa cidade. E qual a prevenção, assim, que você acha, como secretário, que deveria fazer e quantos policiais deveria ter em nossa cidade para dar uma segurança melhor, uma qualidade melhor de segurança para o nosso município? Bom, você tocou num ponto importantíssimo, no nosso diretor, com relação à polícia militar, com relação à prestação do serviço dos policiais aqui no município, nós temos um serviço de excelência. Com relação ao número de policiais no nosso município, é precário. Infelizmente, o número de policiais que prestam serviço daqui diariamente é pequeno devido ao número de habitantes e o tamanho da região, né. E para piorar, por exemplo, tendo como exemplo que nós acompanhamos essa mancha criminal todos os dias e que é uma preocupação nossa, como se já não bastasse, por outros municípios vizinhos aqui serem assolados pelo índice de criminalidade altíssimo. Talvez as pessoas não saibam, viaduras daqui da companhia, da terceira companhia, na época da eleição, por exemplo. Teve viatura nossa que saiu daqui para fazer custódia em São Gonçalo, policiais daqui saíram para fazer custódia em São Gonçalo, perdemos 33% da atração da polícia aqui, porque são três viaturas por plantão, então perdemos uma guarnição e deu para São Gonçalo para fazer custódia de elemento baleado que não teve nada a ver com a companhia de rio unido. As urnas ficaram aqui guardadas, perdemos uma outra viatura, porque o juiz felicitou, né, e temos que atender, que ele dá ordem, para ficar tomando conta de urnas. Então, nesses dias nós perdemos mais de 66% do nosso poderio da polícia militar no município. Ficamos com uma viatura rodando para tomar conta de todo o rio unido. Acontece um problema em Parque André e nós ficamos sem viatura nenhuma dentro da cidade de Rio Unido. E não é por falta de solicitações que nós fazemos. O prefeito, juntamente comigo, por várias vezes nós já solicitamos o aumento da efetiva aqui em Rio Unido. porque só eu trabalhei aqui mais de 10 anos, né, Cláudio? Mais ou menos, mais de 10 anos. O mesmo efetivo de há 10 anos atrás é o efetivo de hoje. Seis policiais por dia. Isso quando não tem viatura quebrada. Então, é com grande satisfação que os policiais que trabalham aqui, eles são espetaculares. Mas o nosso efetivo é reduzido. E para atender todos os toda essa demanda que a população só aumenta, e os municípios vizinhos só aumentam a população também, com seis policiais é muito difícil. E para piorar, com esses deslocamentos. Então, nós perdemos 66% do nosso poderio da polícia militar por dia, infelizmente, é um chamamento para a quantidade de empregados. Então, por mais que a gente se empenhe, por mais que a gente faça tudo, já conversamos com o coronel, com o coronel Jack, que assumiu agora, mas infelizmente não depende dele. Essas determinações vieram do Rio e do TG, chefe do estado maior, considerando o deslocamento. Então, até ele, por mais que queira nos ajudar, o Tenente Coutinho, que é excelência, nós temos contato muito bom, nós acompanhamos amantes para deslocar o policiamento. Mas, infelizmente, fazer milagre está muito difícil, cara. Nós estamos tentando de tudo, mas fazer milagre um pouco com a polícia, e infelizmente a resposta que nós temos quando solicitamos mais policiamento é sempre a necessidade maior de dar apoio no Rio de Janeiro e nos municípios. São Gonçalo, temos aqui nosso vizinho aqui, Itaboraí, só para dar um exemplo. Nós, esse mês, tivemos quatro carros roubados, até agora. Quatro carros roubados, pelo menos a estatística que nós temos aqui. Em Itaboraí, aqui do lado, foram 44 carros roubados. Então, por aí você vê, as pessoas sempre batem com razão. O nosso município está perante a visão do Estado baseada em cima de estatísticas, e as estatísticas são baseadas em cima de ocorrências policiais registradas. Para o Estado, o município de Rio Bonito é uma maravilha, comparado aos outros municípios. São Gonçalo são mais de 300 por dia. Então, o negócio é complexo. Mas nós estamos nos desempenhando muito, estamos conversando com o coronel sobre esses nossos problemas. São Gonçalo. Mas, não podemos cansar. Não podemos cansar. Nós precisamos juntarmos mais forças, dermos as mãos, para nós lutarmos pelo aumento do efetivo da policialidade de governo. Porque o combate é árduo, a polícia não para, mas está desgastando cada vez mais a polícia e a população, porque ninguém quer ficar da maneira que nós ficamos. Beleza. Quando você fala assim, nos repetiu, são seis, né? Vamos enquadrar no meio disso também. Que sugestão você pode dar, agentes, vereadores, prefeitos, deputados e deputados estadual do nosso município, ou até os dois. Porque eu acho que isso é a força maior. É expedir policiamento para o nosso município. Você está dando alguma sugestão? É exatamente o que você falou. Porque o Executivo está tentando fazer a sua parte. Eu sou testemunha disso. Nós estamos tentando, mas eu acho que se todo mundo, vereadores, deputados, no momento vai acontecer alguma coisa. Nós poderíamos ter muito motivo para desistir de modificar toda hora pedindo, porque a gente sabe qual vai ser a resposta. Mas não. Toda hora nós estamos batendo na terra. Mudou o comando e a gente vai em cima. Já estamos em cima, conversando com a procuradoria, com o gabinete geral. Mas eu acho que quanto mais forças aliadas para trazer o bem para o município, melhor. E com certeza isso daí seria uma maravilha, a união de todos. Vou adequar isso aí, porque eu acho que todos os geradores têm um acesso bom e tenho certeza que vai pedir para o nosso município. E eu tive o prazer de estar fiscalizando também. Sei que o trabalho, como você falou, da policial. As viaturas sucateadas, tem alguma posição no governo, no estado? Não sei o que está quebrado, mas o que pode fazer para melhorar se não tem policial? Imagina a viatura quebrada, sucateada, vê esse dia um para-choque amarrado com a nave. Eu acho isso também uma coisa para o policial poder sair de onde ele está. Porque ele tem que ter a viatura. Com certeza, nós recebemos viaturas novas, depois foi retirada e estamos com uma. E isso daí é um problema que assola todos os municípios aí. O estado do Rio de Janeiro não poderia ser diferente de Liguneta. A Polícia Militar não tem o que fazer. O executivo e eu, como tenho muito contato, né? Então, a gente consegue ajudar em alguma coisa, alguns empresários ajudam, entendeu? O presidente da CDL é um parceiro também que está sempre me dando apoio, o André. Mas é isso que você falou. Algumas viaturas sucateadas que toda hora os policiais têm que parar, pegar o próprio dinheiro para ajudar outras pessoas, contribuir. Mas é isso. Vereador, não tem o que nós fazermos. É isso daí a nossa realidade. Boa noite, secretário. Boa noite, secretário. O Flavio Mutil, que se conhece a nome da Cá. Seja o seu empenho, seu esforço. Vossa Excelência, cara de formacia. Nós temos um deputado com o quinto mandato na nossa cidade. Isso é uma vergonha. Nem o RAIS, que é a dobra do policial, a gente consegue ficar no nosso município. Os nossos policiais estão no nosso município hoje, morrendo risco de vida. Porque o comando pega, tira o policial daqui quando ele está de volta, leva para Itaboraí, lá trocando tiro com o bandido e reta a velha. Quando volta para Rio Bonito de novo, o cara já está morto, não tirou nem a volta. Nem o RAIS a gente consegue com o nosso município. Eu sei o empenho do Vossa Excelência. Nesse ponto, a gente critica o prefeito. Porque o sistema de monitoramento vai brigar aí muito. Mas eu quero ver se vai estar parando o período. Eu quero ver se vai estar parando, mas nem sepa vai falar. Vai acontecer igual o meu que faz aqui. Então, eu acho que está faltando, como um grande amigo meu sempre fala, é a gente parar de hipocrisia, todos nós aqui, e falar a verdade. Começar a falar a verdade para o povo. Porque a insegurança, hoje, a nossa monte de criminal está baixa. Mas vai chegar. Vai chegar. Eu conversei com o Vossa Excelência esses dias a respeito do efetivo da Guarda Municipal. Não é função dos nossos guardas, mas só a presença deles na rua e livre. E bastante. Né? A insegurança é antes, sim, que ficam fazendo esse pequeno curso. E... Vossa Excelência já me falou que também o nosso efetivo e a nossa escala também não comportam um aumento do efetivo. Mas segurança é dever do Estado. Como o vereador Reginaldo falou ali, a respeito, saindo um pouco do assunto, eu não quis interrompê-los para não ser deselecante, Lourival Gomes teve 2.500 votos no Bonito, está eleito. Soraya Sando teve 1.600, está eleito. Farudo, Sosa, 200 mil deputados estiveram aí. Os caras que vêm aqui, pegam a vota e não resolvem aquela porcaria ali. Então, nós, nós, que trabalhamos e atuamos para esse deputado, temos a obrigação de cobrar-nos também. Porque a população vai contra a gente. Vocês podem ter certeza que a tampa já saiu e o povo já transbordou. Então, meu caro secretário, eu queria me solidarizar com Vossa Excelência por fazer parte até do grupo de empresários do Bonito, que eu saí do grupo, porque eu esculatei o comandante, aí o empresário do povo, o comandante está no grupo. Mas daí, pô, o cara tratou na minha, cara, numa reunião que nós tivemos lá no Reis Solano. Tinha 19 empresários, ele pedindo ajuda para a gente consertar carro, consertar motocicleta, trazer motocicleta que é mais ágil. Os empresários se comprometeram a fazer. Só que aí o empresário do Bonito vai, com o seu prestígio pessoal, em nome do seu, do serviço que já prestou por si, às vezes qualquer um de nós, o empresário vai aconselhar na viatura, o bonitão do comandante vai me apontar por aí. Vamos, né? Aí eu coloco o empresário também já na viatura. Aí eu pedi, junto com todos os empresários, ao comandante, primeiro, visando a segurança do nosso município. Lógico, sempre nos nossos municípios. E segundo, também tentando presenar um pouco a vida dos nossos policiais. Que o rádio fosse feito no nosso município. Ele teve o coragem de se tratar comigo e com os 19 empresários que iam fazer isso. Na outra semana, nós vamos ficar aqui para trabalhar de novo. Então, pessoal, eu fico aqui, solidarizando com você, com o prefeito, sei que o prefeito tem empenho nessa situação, mas isso é uma vontade. Nós aqui, todos nós trabalhamos para deputados. Todos nós! Temos que fazer a meia-culpa e cobrar agora dos deputados a segurança dos nossos municípios. Não é porque a nossa mancha é criminal e pequena que nós vamos deixar que tem 40 carros agora para alguém olhar para o município. O deputado veio lá no estado e vai lá, ô, doutor, rádio não, rádio não, rádio não. Não vou votar o negócio do governador não. Então, queria, desculpe interromper, o nome do colega Fabiano, mas, só dizer que eu sou solidário com o seu empenho. Na minha concepção, tenho certeza que o sistema de monitoramento vai ajudar bastante o município, apesar desse atraso. Tive a oportunidade de ler uma matéria que enviai para o prefeito e pedi até que ele mandasse para a vossa excelente. Que a prefeitura de Guararema, há 333 dias não acontece com o município. Era a terceira cidade mais violenta de São Paulo. E, porque fizeram um bloqueio eletrônico na cidade. Quando faltava um centro de monitoramento, antes do policializar a polícia ou a guarda municipal, a própria guarda já estava tendo contato com a polícia, com a civil, com a militar. Às vezes o cara era preso antes de ter vendedor. O prefeito gostou? Eu falei, prefeito, pede a Suárez, envia a Suárez lá, liga para o prefeito de lá, para pegar o know-how, porque vai ajudar muito. Vocês veem aí, o cara que atirou no policial civil, tirou a boca e ele já achou o cara hoje. A importância do sistema monitoramento. Mas pedir também, Suárez, a gente como vereador e representante do nosso município, para que a gente consiga ou alterar a escala, ou para o prefeito chamar mais alguns guardas principais, para que a gente também dê uma sensação de segurança maior, porque a gente sabe, é lógico, que não é função dos guardas, apesar de que ele tem muito mais apoio, por causa da lei do centro policial, que estão brigando pela lei 13.000. 13.000 e 32, não é? Apesar de a gente saber o cuidado que a gente tem, a responsabilidade para pomar nossa sociedade com relação a efetividade dessa lei, porque o governo federal é muito simples, ele de crime manda, para o município. Tinha vontade de olhar na cara do Bolsonaro e falar se é o presidente, se Deus quiser, vai ser eleito? Antes desse orelhudo pra ele falar a ideia na sua cabeça, que é implantar agora, prontuário eletrônico, nacional, vai lá na ponta e pergunta para o prefeito o que ele precisa para fazer isso. Para o Instituto Higiene, para o Instituto Dias, para o Instituto Dias, para o Instituto Dias. Porque os caras lá aumentam o piso nacional do professor, se querem o município apagar. Então, Deus foi lá e criou a lei em 13.022, não pergunta se o princípio tem como aplicar, se a efetividade vai ser boa para o município sim, mas para o município não. Então, tem muita coisa errada também. Mas, de qualquer forma, se a gente teria condição, não sei qual é a posição do prefeito, a gente sabe que o município já está estourado com a parte pessoal, mas se tem alguma previsão de chamar a aumentar o efetivo da nossa guarda pessoal. É assim, eu já conversei com o prefeito anteriormente, sobre o assunto, e existe um desejo dele sim, mas tem um grande problema das formas aí, que todos nós sabemos. Mas, baseado em cima desse desejo, nós fizemos contato com o comandante-geral da polícia e nós fizemos um termo de cooperação para pegar os policiais de folga, que é o CEPROIS, né? Então, nesse termo de cooperação, nós vamos ter, vamos ter trabalhando no município sem policiais de folga para ser utilizado durante os 30 dias e vai nos ajudar muito por essa carência, porque, infelizmente, eu sou muito otimista, mas eu não vejo nesse momento uma mudança, a não ser que se junte forças, deputados, vereadores, o executivo está sempre batendo nisso, de nós conseguermos trazer mais policiais para trabalhar fixo, aqui em Rio Bonito. Mas, devido a essa dificuldade, já estamos celebrando um termo de cooperação com a Polícia Militar, onde nós solicitamos a utilização de 100 policiais de folga para trabalhar aqui em Rio Bonito para acompanharmos a mancha criminal. só está dependendo do comando-geral da Polícia. O comandante que já tem o aval do prefeito, já tem dinheiro bloqueado para pagar esses policiais, já foi bloqueado, só estamos dependendo da procuradoria lá, do setor próprio, nos enviar o tempo de cooperação para poder nós colocarmos isso em prática. Aí que eu falo, é a burocracia. Pelo prefeito, já está trabalhando ontem, só que isso aqui já tem um tempo, porque nós estamos batendo a chefe de gabinete, através da Valéria, que é a chefe de gabinete lá. Na minha presença, já jogou quatro vezes para lá para saber como é que está o andamento desse processo, que é interesse nosso, interesse da população. E o pagamento é inteiro pela prefeitura. A prefeitura ou o Estado só vai ceder aos policiais de folga, a prefeitura que vai pagar pelo serviço deles para o Estado. Então, a burocracia realmente dá uma travancada, mas nós somos insistentes, nós estamos batendo em cima. Então, nós temos certeza que esses 100 policiais aí no meio vai ajudar muito para nós combatermos a criminalidade e a morte criminal. Soares, sabendo que você é vindo nesta casa, eu fui na delegacia legal, civil, buscar alguns dados, muito importantes para o nosso policial. me conversando com o delegado lá, eu peguei algumas informações, ele me perguntou, falei que vocês estavam vindo nesta casa, aí eu falei sobre o programa de monitoramento com ele, ele me falou assim, muito legal, ajuda muito, mas que adianta o cara pegar aquela fotinha dele lá se não tem policial na cidade. O quadro é de oito policiais civis, que disseram que tem um policia civil lá. Aí um fica no escritório, um fica digitando, o outro fica no plantão de outro, e o outro fica para atender a Maria da Péria, o outro fica dois policiais na rua para atender o município, quando tem como. Teve um assalto na Brasso Cruzeiro, depois teve um assalto na Batalha Linguimete, falando, não vai ser o chamado, é aumentar o quadro de policial, não, foi isso que ele pediu as questões. E ele falou sobre o arco, Humberto, que é, então, esse assunto aí. O que você me diz, sabe, me diz sobre isso tudo aí? A fala do delegado é interessantíssima. Eu acho que o conjunto, como eu sempre falo, das coisas, só ajuda. Você tocou, nós sempre falamos sobre o monitoramento, que é importantíssimo, com certeza, diminui muito. Mas, por exemplo, o assalto da farmácia tem em mais entre os dois miliantes. Aí eu pergunto a todos, e a investigação, não é por falta do desejo do delegado, nem pelos policiais que trabalham lá, que eu conheço. Falta o quê? Um efetivo para empreender. Se é a falta de imagem, a imagem está lá. Então, se há necessidade, um aprimoramento também da polícia civil, faz com o mesmo mal que passa a polícia militar, que passa a polícia civil. os policiais, eu conheço todos eles, se empenham muito na investigação. Mas, sem muito meio, fica muito complicado. E lá tem foto. Então, teoricamente, prenderia ele em pouco tempo, ou seria logo identificado, né? E ser tomada aí as medidas que a vírus vai precisando os elementos. Então, o monitoramento é uma maravilha, mas tem que ver os complementos, a apuração, a investigação, que a polícia militar, ele é ostensivo, ele faz aquele patrulhamento ostensivo e também tem um trabalho investigativo, mas cabe a polícia civil investigar. E para isso acontecer, ele tem que ter medo. A delegada está certíssima quando fala isso daíta, na foto do efetivo. Bom, tem alguns dados lá, muito me preocupo, depois da minha filha que eu estou acertando, de 90 dias atrás, o que vem acontecendo em Rio Bonil. Roubo de veículo, roubo, quando fala em roubo, é roubo na mão armada, com revolta, com arma. 21, roubo de veículo, durante três meses. Roubo de pedestre, mão armada, 40. Roubo de telefone celular, 8, mão armada, no revolta. E roubo de estabelecimento comercial, 13, três exceções. Roubo no interior coletivo, que é ônibus, 3, furto, furto, estabelecimento comercial, 5, e furto de veículo, sem revolta, 5, está presente, 34. E se preocupa muito, uma cidade pequena, dessa, de um bonito, está crescendo, eu acho que está crescendo o volume de roubo, de assalto, extremamente, exceções. Fora o que não foi registrado. Eu acompanho, mensalmente, inclusive, eu trouxe do mês de outubro, baseado em cima do trimestre que você namorou, a única coisa que, eu acho que não bateu, foi o, o roubo é veículo, porque você falou, desculpa, 21 veículos. Então, esse mês, geralmente, geralmente, essa, essa meta que é o ISP, que controla esse índice de criminalidade, então, toda vez que a companhia tem um índice, que ele tem que manter a média, e o bonito, apesar disso daí, está se mantendo. O que eu tinha narrado, quatro veículos, que aconteceu esse mês, então, partindo dessa meta, a meta desse mês aqui, foram os cinco veículos. Cada mês, vem com uma meta. Então, teoricamente, nos meses anteriores, foi girando em torno disso, mas eu vou procurar, para dar uma resposta definitiva, entendeu? Mas, realmente, é pelo ponte, realmente é pelo ponte. Por isso, nós temos que juntar, para nós fazermos isso, porque o somatório dá muitos roubos. Nós tivemos até agora, roubo de transiúntes, que entra roubo de celular, entra tudo, e o roubo, só para esclarecer, não precisa ser só remolves, se você chegar do lado, me dá o telefone, senão vou te espetar, é roubo, vai ser registrado como roubo. Mas acontece roubo de um carro armado em roubo. O roubo a transiúntes, que ocorreram aqui registrados, 12 roubos a transiúntes, e mais 12, ou 2 de celular. Então, dá um total de 14 roubos, 14 roubos de rua, e a nossa meta em 15. Então, teoricamente, aí a gente vem falando da meta de novo, teoricamente, nós estamos dentro da meta. De 15 prevista para o mês, pelo menos, até hoje, nós temos 14. Então, essa meta, é que tem que ser revista, através de, com certeza, influência, pedido de autoridade. de autoridade. Salve, boa noite. A gente já se conhece há bastante anos, trabalhando com a segurança, bastante tempo. O que me preocupa muito, secretário, é essa estatística aí, do governo, estadual, perguntando a estatística dos roubos na cidade. Infelizmente, eu sei do pênis, o caráter, dessa administração do trabalho. Já conversei uma vez, lá no posto da menina, porque ele não estava no mandato, a preocupação dele também. É, eu acho que não vai ter a solução. Eles vão esperar, primeiro, arrombar a casa, para depois, dar para o seu recado. Não se faz um trabalho, por ele, a gente chama essa recada. Vai deixar, arrombar a casa. Outra coisa que muito me preocupa é a segurança, que é um conjunto de coisas para termos de segurança. Principalmente, lá em uma cidade, como o acelerador se conhece bastante, mas não temos emprego no segundo distrito, pois não temos. É uma reatividade. A gente não vê o desenvolvimento do nosso segundo distrito. Graças a Deus, ontem, começou o carro da eliminação pública a trabalhar no município. Nós vamos fazer dois anos de governo. Se o carro da eliminação que trabalhou em dois anos e seis meses, foi muito. Então, tudo isso é um conjunto. Precisamos de esporte para o nosso jovem. Precisamos. Hoje, a gente tem que conseguir estar atiado por dez anos. Não vi grande expectativa em aprender isso. O nosso bairro lá cresce, surpreendentemente, senta no luar e tem cinco sextadas. E as famílias crescendo e a gente não vê uma preocupação em empregar os jogos. Quando a gente não trabalha, eu coloco no lugar que tu vês o vereador, faço os meus pedidos, faço a minha parte. E, graças a Deus, nas igrejas, evangélicas, católicas, batistas, inúmeras igrejas que temos na nossa cidade, venham parando os jogos, na maneira que o possível. Eu fico preocupado com isso. E outra coisa, também, secretário, é... Se fala muito monitoramento, como o governador estava falando aqui, é um debate frequentemente de segurança aqui nessa casa, o monitoramento não vai responder, mas vai minimizar. Isso é o que eu. O cidadão souber que aqui deu uma câmara, ele vai pensar duas, três vezes. o efetivo de policiados. E o vereador aí já pediu várias vezes, como o deputado Paulo Mel várias vezes pedia. Aí, puxa, estadista, nossa, mas disse, é o comandante para mim, poder mandar para cá, mandar para cá. nós sabemos que isso tudo, como o vereador Paulo Mel falou, é política. Hoje nós temos dois deputados de trabalho na cidade de Elenco, dois, precisamos cobrar. Tem a minha também que serviu no presidente de Elenco, mas ele é antes pedido. Mas chega lá as barras de estatística aí, só Deus o pão. Muitas vezes, as pessoas também tem o a sua casa roubada, uma bicicleta, uma bomba, não vai lá fazer denúncia. É soltado na rua, não vai lá fazer denúncia. Tem a população que precisa entender, que precisa se registrar tudo até aproveitar a nossa segurança. Porque com essa estatística pequena, do jeito que está aí, eu sei que preocupa o prefeito, preocupa a vossa excelência que fica na secretaria e a gente que já fizeram tudo. Alô, secretário, que já está na hora de resolver o quê? E a gente não vê, não se serve a fazer a vossa excelência. Eu não vejo assim o interesse do Estado em resolver o problema da segurança pública. Seria da parte. Deixa eu só fazer um complemento aqui, que me veio à cabeça. O problema que está nesse momento do país trocando um ponto de sentimento que hoje se vê, o rumo que o país está levando aí, do quadro pirotismo, da família, das pessoas acordadas com relação a isso, é que os políticos, diretor de longo, e aí eu tenho certeza que nenhum de nós que se enquadramos nessa situação, todos ele com o rabo preso. Você quer ver diminuir isso aí? Era só voltar como era antigamente. juiz, promotor e delegado que ele recebia na cidade. E aí? E aí eu quero ter essa pergunta, mas chega lá o Congresso Nacional, ninguém quer alterar a lei, não, não mexe aqui não, fazer a SCE, não sei o quê, colocar preso, não sei o quê, parará, muda a lei. Antigamente, o índice de criminalidade era muito menor. O promotor morava na cidade, entendeu? O delegado. O delegado ia falar o quê? O adentor não permitiu, o tenente ia falar o promotor, não permitiu. Aí o promotor ia juiz, ia todo mundo lá pra baixo e pressionar o Estado maior e o governador não vai resolver. Então, temos que realmente fazer uma meia-culpa toda a classe política. Quando eu falo isso, é porque esse é o sentimento geral da população brasileira. Estou falando isso porque a nossa cidade vai cobrar isso para a gente também. Tenho certeza que nós aqui estamos aí todos os governos contando o estudo que o prefeito pediu. Hoje a população está aí dentro, a gente está trabalhando, pedindo, cobrando, trazendo o nosso grandioso secretário de ordem e o povo que é na nossa casa. Mas não depende só da gente. Então, a gente tem que fazer a nossa parte e realmente pressionar os eleitos que estão aí, aproveitar esse sentimento que hoje está aflorando no povo brasileiro e fazer as mudanças que têm que ser feitas. Juiz, a lei ainda diz que o juiz tem que exigir na cidade. Ah, mas tem uma resolução do tribunal do que ele pode fazer no TQ. Não adianta. Então, se você bota ali a turma da seguridade da sua cidade, a coisa melhorava. Concorda, secretário? E mais tarde. Se o delegado mora aqui, ele ia querer ser aqui mesmo. Tá? Se o capitão da companhia mora aqui, se o promotor mora aqui, antigamente o filho das autoridades era obrigado a ajudar na escola do município. Também ele ia querer a escola boa. Então, isso tudo, o nosso sistema vem se desmoronando há mais de 30 anos. Então, vamos aproveitar agora esse sentimento antes que a conta sobe para a gente também. Tem que ficar com a população, como todos nós estamos falando aqui, e V. Exª, que foi aí que eu pedi a desça, V. Exª, que estava falando, que não vê muita vontade do Estado de resolver as coisas. E realmente não tem. Então, cabe a gente que avasa, a população vive no município. A população não vive brasileira, a população não vive no Estado, não vive, ela vive no município do Rio, no município de São Gonçalo, no município de Literói. Cabe a gente aproveitar o sentimento que está agora e também cobrar de quem tem o poder de fazer as mudanças. Estão em Brasília, que vieram na nossa cidade, buscaram votos. E agora a gente conclama também à população que votou, aprender aí a cobrar do seu vereador que trabalhou do seu deputado ou você que não teve ninguém trabalhando, cobrar da pessoa que você votou as mudanças que a gente precisa. Porque, como o Soares falou, só unindo forças é que a gente vai conseguir. Mas também a mudança vem de cima. E a gente hoje realmente complementando a palavra do vereador de novo, não vê vontade de se mudar nada. Parece que estão gostando do que está aí. Obrigado, vereador. Com certeza. como a Vossa Excelência sempre pega a parte e se usa muito bem. O Sr. Secretário também queria saber que nesse sistema de monitoramento que ela irá abrandir os bairros também com o Parque Andréia, com a nossa cidade, os bairros mais populosos da nossa cidade? Nesse primeiro momento, não. Nós temos um sistema que captamos em cima do próprio índice das ruas onde é utilizado como bota de fuga e bota de entrada nós fizemos entre aspas um cinturão na cidade. Mas é o nosso desejo para futuros projetos Parque Andréia, Basílio, que nós acompanhamos o índice de prisões também. Nesse primeiro momento, basicamente, é o grande centro de Rio Grande do Rio, onde a prega não é uma das pessoas, mas vamos avançar para outros bairros quando o senhor colocou o momento. Secretário, eu estou com uma pergunta para te fazer, porque isso foi abordado na rua há 10 dias atrás. Ela somente pela excelência aqui na Câmara, teve até que na Câmara, mas a gente não teve a Câmara. Eu fui abordado numa semana muito preocupada quando você se o filho dela, se o neto dela é a guarda municipal. ela me perguntou se os barcos municipais da nossa cidade tem certeza que tem mais diretores aqui que foram procurados. Estavam sendo levados para poder fazer prítios juntamente com a PM. Acabou que era uma maneira que a V. Exª explicava para a população, as pessoas têm essa dúvida, mas aí também falou que foi procurado por isso. então sinto sua vontade porque pelo menos tira desreverdade se não é porque eu acho pelo que eu conheço você não iria fazer uma loucura nessa juntamente com a Tata do Pão. Aí até como você possa se explicar isso? Exato. Isso daí foi até motivo de eu responder à Ministra do Público porque eu fui inquirido por essas ações e fui conversar com a promotora que entendeu que eu já vou fazer tudo baseado em lei. É algo que eu prezo muito. Vocês me conhecem há muitos anos, os mais cercados me conhecem há muitos anos. Então, essa própria Lei 13.022 foi criada para poder dar subsítios ao próprio município devido à deficiência que nós estávamos conversando anteriormente. Nós temos aqui o artigo 5º da própria lei parágrafo 2º que fala prevenir e vir pela presença e a vigilância bem como coibir em relação a espenagem de iniciativas e tal, tal. vamos lá no artigo 5º parágrafo 4º colaborar de forma integrada com os órgãos de segurança pública em ações conjuntas que contribuam com a paz social. A Guarda Municipal andava juntamente com a Polícia Militar naquela época que tinha uma precariedade grande de viatura foi esclarecida por que utilizava-se a viatura porque não achava justo acho que ninguém acha depois da Polícia Militar não ter viatura para mandar a Guarda Municipal com viaturas novas não poder de forma conjunta trabalhar com a Polícia Militar. Eu entendo a preocupação de mãe que mãe sempre tem preocupação com o filho minha mãe se preocupa comigo até hoje eu já sou bem papado filha 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 até entendo a preocupação da mãe mas eu posso falar para ela para ela ficar despreocupada que em nenhum momento colocamos nenhum quarto da Municipal em risco e sim celebrando junto com a Polícia Militar uma parceria para fazer com que o município melhore e todas as vezes eu tinha um cuidado o comandante da companhia também tem esse cuidado toda vez eles saíam sempre usavam colheres para lixo nunca deixaram de utilizar e nunca iam para a área de perigo sempre numa roda num local mais tranquilo a fim de coerir de maneira preventiva e nunca repressiva eles não iam em operação nem sempre na preventiva então o que eu tenho para falar para as mães que se preocupam podem ficar despreocupados que foi um momento pontual e graças a Deus como enquanto as viaturas não estão quebrando então aguarda a Municipal ficar fazendo o serviço dela nessa roda ostensiva contribuindo para a paz do céu isso é muito bom isso é muito bom secretário pelo menos isso também vou esclarecer e isso eu quero que não fosse essa mãe tem vários que eu estou preocupado acho que uma boa oportunidade até para a vossa excelência esclarecer espero secretário será que já foi citada a estrada já está tudo tudo resolvido agora é só uma questão burocrática a pior fase podemos dizer que você é seu é a tranquilidade está na justiça ela costuma agarrar muito acho que nesse caso eu acho que acabou por causa da documentação porque é um contrato que não é barato então tem que tomar o cuidado entendeu então eu acho não entendo disso eu entendo de executar e uma coisa que o Humberto falou que é importante apesar das dificuldades nós não podemos desanimar porque o povo só tem a gente e se nós desistirmos coitado do povo eu não desisto tenho certeza que vocês também não e muito menos do prefeito então a gente não dá força mesmo o fato é pesado mas vamos carregar que é nosso com certeza muito obrigado pessoal vocês têm um plano para a Rural os colégios rurais como é que vai ficar o processor lá o nosso e isso também é uma preocupação do prefeito inclusive nós estamos adquirindo uma viatura justamente para dar esse suporte à área rural porque infelizmente ela é desprovida e carente muito dessa onda tanto da Polícia Militar como da Guarda Municipal então realmente temos um desejo por relação aos colégios eu fui numa reunião de conselho é algo que nos preocupa muito eu já estou preparando um projeto para poder tentar já está preparado né eu estou só refirando para tentar amenizar esses problemas que acontecem nos colégios utilizando também algum tipo de monitoramento para poder amenizar sair certo mas é um desejo nosso e vamos colocar em prática do secretário que é uma parte do vereador e sabendo que nós temos uma extensão muito grande de área rural no nosso município né como ele está falando ali só do o vereador Fernando falou do colégio tenho certeza que ele vai falar no município antes também e essas áreas rurais nossas geralmente elas dá fuga para outros municípios né como o Mineiro dá para a Arruama o Rio Mólia dá para a Sacaema lá na Amaga dá para a Sacaema também dá para tá no ar então é uma área muito grande muito extensa né para poder ser bloqueada para criar essas entradas desse mediante na nossa cidade e no caso da Secretaria de Segurança tem alguma alguma ligação com o tá no ar com essa clareira para poder fazer uma uma parceria dentro dos municípios em termos dessa área rural já dentro disso não desculpa eu não entendi você tem uma ligação assim com o pessoal de Sacaema para poder fazer isso mas temos contato sim com o Tampar para poder eu acho muito importante de nós eu acho muito importante de nós andarmos na área rural porque aí vamos debater no que sempre falamos com relação a ocorrência que não são registrados imagina uma pessoa que mora lá em Catimbal e na mata de repente ele vai ser roubado ele não vai vir fazer o registro então com essa onda efetuada pela guarda com a viatura própria nós vamos conseguir ter acesso a informações que nós não temos essa proximidade da guarda municipal com o incidiente e não podemos nos informar foi roubado ontem por um elemento assim então são dados que nós vamos poder passar para a polícia militar que poderíamos direcionar também o policiamento então é importantíssima essa palavra do vereador é importantíssima mas eu acabo de fazer alguma pergunta uma ligação com o princípio com outras termos de a doce parceria e eu ia falar na internet acabei esquecendo mas ficar me preocupando muito no negócio é com muita droga hoje você entra num bar você vai no banheiro aquilo é uma coisa você não acredita quem mora na cidade nunca foi na roça não acredita que está acontecendo lá na roça longe lá distante que a gente não vê uma viatura eu mesmo já liguei uma viatura acho que umas duas vezes para fazer uma ronda lá e não foram nem a guarda e nem a militar no final de semana retrasado até o cara do Pespar que lá foi assaltado aí foram no estado gravando mas tinha que ligar porque até uma hora dessa a gente já passava do Itambar e já tinha outro rumo realmente tinha feito mesmo entendeu aí a ligação que eu queria saber se vocês tinham com outro município vizinho para poder fechar um cerro e poder pegar lá em cima já fez vale sim obrigado quero que você tocou no fone eu estava quietinho aqui para me perguntar a gente tem informação que nossa segunda aventura é uma hora que está quebrada há bastante tempo procede continua quebrada não já foi concedada ela ficou ela ficou um tempo parada porque deu um problema na bomba de óleo que estava na garantia essa bomba de óleo veio da fábrica veio com problema teve que retornar para a fábrica por isso que ficou um tempo parada estou rodando eu estou fazendo essa pergunta a gente aqui causa da compra de viaturas acho que a maioria dos vereadores todos nós perguntamos o que o prefeito tem que comprar coisa maior que não comprou um comprou uma coisa cara mas até com o colega alegre aqui que é nosso chefe de gabinete me falando nossa cidade é complicada o governo passado ele falou que conseguiu resolver tudo lá direto com o comandante com o estado maior para esse convênio que hoje o prefeito tem dinheiro e não consegue o convênio na gestão passada tinha o convênio e não tinha dinheiro para pagar eu não tenho conhecimento eu não tenho conhecimento agora ele falou o governo conseguiu chegou até finalizar quando tinha o direito para pagar eu sinceramente não vou falar primeira vez outra coisa que a gente hoje tem uma grande oportunidade você conhece bem se elegeram bastante policiais e bastante gente da polícia e alguns de oficiais que são conhecidos até da população de Munito e um deles o coronel sabemos e a gente tem certeza que vai brigar então tem certeza que a gente aí cada um cobrando o seu deputado aí vamos ver se a gente consegue melhorar acredito que se melhorar com monitoramento do vento mais uma viatura se a gente deixar os nossos policiais com raiz aqui eu acho que a gente já consegue dar uma pensada reformulação a droga que é uma razão a fala você não tem noção eu tenho noção porque eu fico acompanhando mas é muita prisão e muita apreensão de droga e não é só na nossa não fazer marco indiano marco andré entendeu então por isso eu digo nós temos que parabenizar os policiais que trabalham aqui mesmo com toda dificuldade o índice de prisão aqui é grande o índice de retirada de drogas aqui no município é grande mas a gente quer mais e a gente tem que lutar então a hora de vir a pergunta sobre a roça quando a gente viu isso na região a gente via da região de roça a gente quase não via isso via no centro na cidade do bairro mais movimentado agora na cidade você quando entra bombar parece que você está percebendo uma cidade ali você só vê pino para um lado pino para o outro além de se ouvir você não deixa mais uma barraca entendeu você não tem como deixar mais ouvir nem uma barraca como uma coisa assim toda noite boa noite boa noite tem que fazer uma pergunta esse lado aqui do lado do lado está caindo não pode deixar aqui nem fazer nada mas nós temos o lado do lado bom como você estava falando do plantão de efetivo são seis por dia realmente é um quadro muito pequeno na avaliação sua seria o ideal para que a gente pudesse trabalhar teria mais ou menos um quadro eu acho que sim tá eu acho que se tivesse um efetivo que nós pudéssemos colocar para a área rural na minha visão ficaria muito melhor para os policiais trabalharem porque com esse efetivo de seis aqui trabalhariam em toda essa região do grande Rio Bonito e botariam conexões para as áreas rural marquadreia e por aí vai andar mata entendeu acho que daria problema então no meu entendimento mais nove policiais resolveriam o nosso problema de efetivo nove policiais com a minha altura para ficar rodando nessa área rural porque esse pessoal esses policiais fariam o patrulhamento só nessa região mais longinha então policiais daqui do grande centro não precisariam se deslocar para onde se deslocar isso só aumentaria três dias mais três por dia isso mais três por dia isso é um caso que ninguém pode trabalhar e nove policiais ajudaria bastante com mais uma aventura muito bom e quando você fala da estatística eu acho que não só pela estatística mas pelos relatórios que a gente sabe que muitos não registram mas todos sabem escolas tem escolas que não queiram fechar à noite com dificuldade de dar aula à noite fechar a escola de risco que está tendo na escola então eu acho que isso é um relatório que tem que ser avaliado tem quadra poliesportiva que não deixa mais as crianças fazerem as atividades físicas da escola porque não deixam já estar dominado entendeu então eu acho que isso é um relatório isso é uma estatística não precisa ser garantido mas os conselhos que envolvem todos os conselhos não digo só que é um controle social então esses conselhos podem estar ajudando a relatar o que vem acontecendo conselho de educação conselho de segurança tudo isso acho que é do momento que a gente pode estar levando a Secretaria de Segurança para a Estadual eu acho muito importante que a gente possa estar vendo essas situações e com relação P.O. muitas das vezes furtos por tempo algumas coisas que acontecem quando chega na delegacia isso tem que ser feito no sistema que hoje podem fazer só que tem muitas pessoas que não conseguem fazer porque muitas das vezes é difícil de afetar não sabe ainda utilizar muito o sistema e isso aí impede de fazer e de ter aumento na nossa estatística se tivesse lá a bolsa chegava eu estou dizendo que eu presenciei pessoas roubaram o celular me dão para levar a bolsa chegou lá e falou e que eu sou que eu mesmo na bolsa encontrei o celular você não pode fazer no sistema entendeu então isso e se a pessoa se rodivar vai fazer como a estatística não vai subir nunca então eu acho que dentro dessas avaliações acho que o documento pode chegar até lá para ver as situações não só porque eles têm que estar lá fazendo o pior é só para você entender mais ou menos essas informações que eu faço também é uma sugestão ótima também com certeza vou levar para a secretária de educação para colocar isso em prazo que com certeza complementa para passar essa informação da dificuldade que nós temos aqui nesse controle da dificuldade médica então obrigado o secretário agora também se fazia a concorrência online consegue também também consegue minha prima perdeu os homens dela o microfone barulho o microfone secretário agora não estou pedindo falar o microfone secretário agora também faz os homens online a minha prima perdeu os homens para a delegacia chegou lá e foi falando assim fazer online ela foi lá no Manaus e disse o que eu falei quem não tem esse esclarecimento não vai fazer não vai fazer não vai fazer dificultando um tempo atrás ali perto da BRV um carro bem costumável falei para o cara vamos fazer um online exemplo fala para o colégio de uma vai online você faz coisa da internet vai vir para lá o cara maduro para lá então fica complicado como eu falei vereador o sistema ao invés de melhorar parece que piora ao invés de aprimorar como o vereador falou o juiz o delegado tudo morava na cidade hoje não mora mais já tem uma resolução tal ou tal é tanta lei que a gente fica até bem perdido tanta lei que existe boa noite irei parabenizar a vossa senhoria por nos falarem de segurança pública a guarda municipal fazia um excelente trabalho uma excelente onda no centro da cidade o período doutor esses serviços ainda continuam sendo feitos? sim claro é orientado pessoalmente direto ao diretor com relação a isso que ajuda preventivamente é uma prioridade pessoal boa noite eu venho acompanhando os conselhos de segurança e a gente parte da mesma coisa que a estatística na nossa cidade parei de vir acompanhar porque vem capitão vem os tenentes coronéis e acaba batendo uma estatística baixa que com esse do estado com essa quebradeira do estado não vem os policiais que a gente tanto deseja e essa conversa vem procedendo há muito tempo agora com esse número que eu acho que aumentou pode ser que tenha mais policiais na nossa cidade não vou dizer se você breve aqui porque eu acho que todos os vereadores aqui parabéns pelas perguntas que fizeram eu fiquei aqui na final de São Paulo do presidente eu acho muito importante na nossa cidade visualmente esses carros ficam parados no lugar estratégico como na praça ali na parte da bandeira como nós montamos muito para a delegacia voltar para o centro da cidade onde traz segurança e nível do bandido o sistema do monitoramento vai ser uma coisa que nós como sonho para ir bonito e vai ajudar muito nós sabemos disso do outro lado a tendência normal das coisas é manter as imagens para a região que não vai estar abrangida e vai ser a região da roça como na Rua Rural Arquia Andréia e outros que outras localidades para ficar descoberta então temos sim que fazer um planejamento para que isso não venha para trazer já que está acontecendo na roça imagina quando eu expulsar daqui então pode ter um perigo muito grande para a nossa cidade depois eu vou deixar você concluir eu sou rápido nas minhas perguntas das minhas coisas nós aprovamos aqui o Camil a Guarda Municipal como está o andamento do Camil já foi liberado já foi feito está sendo como está o Camil hoje com relação ao primeiro questionamento seu o CEPROIS que eu falei anteriormente aqui dos 100 policiais vai suprir essas necessidades porque nós vamos acompanhar a mancha criminal então é justamente o CEPROIS para onde eles forem nós vamos atrás e infelizmente é isso nós estamos falando aqui de estatística esse mês foram quatro veículos roubados mas nós tivemos aumento do roubo de rua quando nós combatemos o roubo de rua aumenta o roubo de carro então é assim nós ficamos atrás dele eles vêm nós ficamos e está sendo bastante elemento preso e com certeza vão melhorar muito com a saída esses projetos que vão colocar em prática o questionamento com relação ao Camil agradeço a vocês porque vai ser um somatório que são cachorros especializados em farejar está faltando só pequenos detalhes para nós colocarmos em prática a execução do serviço do cachorro que com certeza em algumas áreas como por exemplo o mercado municipal vai trazer bastante benefícios e o detalhe com relação ao que eu estou falando para não parecer que eu estou sendo deviano a partir do momento que foi aprovada a lei que cria o canil nós temos lá os três três cães então esses cães são patrimônio do município e tem que ser legalizado não é verdade? então para a legalização dele nós precisamos de documentação que já está sendo providenciado pelo diretor da guarda então logo essa documentação chega ele vai ser relacionado no patrimônio público do município e vai ser colocado em prática com 100% da sua operação quantos guardas municipais da cidade hoje? nós temos um total hoje de 54 guardas 10 estão afastados por férias licença médica licença premium e operando 44 guardas municipais ativos qual seria o número ideal para você hoje? acobrido toda a necessidade para você poder trabalhar o que nós temos é um efetivo reduzido estamos esmerilhando eu estou caindo em campo para poder qualificar os guardas já que nós não temos um efetivo no que nós queremos pelo menos os que nós temos nós estamos providenciando bastante curso para eles para eles se qualificarem porque na nossa visão o guarda municipal qualificado vai conseguir prestar um serviço de mais tempo à população não é o ideal mas nós estamos executando o nosso serviço e principalmente qualificando os guardas municipais porque além de tudo existem as festas onde tem um destaque muito grande os guardas eu vejo guardas dobrando para estar e parabenizando eles também porque eu vejo o empenho deles ali eu sou convenciente no centro da cidade então eu vejo sempre dobrando se dobrando o número agora aumentou um pouco mas eu chamo no meu modo de ver eu acho o número baixo porque tem as escalas e tem as festas quanto mais pelo prefeito e festeiro aí os guardas para carnaval as coletoras o centro do monitoramento qual o local vai ser o centro do monitoramento o centro do monitoramento está previsto naquele prédio do lado do salão que a princípio ele estava não estava desativado é realizado algumas ações ali mas é uma área importantíssima na nossa visão porque é a entrada do município você já tem mais ou menos uma previsão de quantos guardas vai ser utilizado lá na central a quantidade de guardas que vai ser utilizado lá vai ser menos guardas que vai estar na rua isso daí com a nossa colocação nós vamos estudar muito isso daí por quê? porque aquele serviço para o monitoramento é um serviço desgastante então nós temos que fazer uma escala onde ele não se desgaste porque senão nós vamos perder essa visualização da cidade então nós estamos fazendo um estudo para se tornar menos desgastante e menos impactante no serviço que ele presta a gerência quero parabenizar o seu trabalho na frente da secretaria e todos os guardas principais e vamos trabalhar junto aqui para a gente melhorar ainda mais obrigado 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 a vocês esses 44 que a gente tem hoje efetivamente está junto o efetivo da DGTAN ou está separado? não contando todo mundo junto DGTAN e guarda municipal então é claro que efetivo não dá outra coisa para trabalhar na central para trabalhar na rua efetivamente com a área municipal e DGTAN a gente sabe que eles têm que ser concursados mas na central eu acho que não teria necessidade de ser servidor concursado isso também pensamos nessa aí para poder aliviar o pensamento do PN aliviar o nosso policial outra coisa o pensamento do projeto inicial da setora de monitoramento pensou-se na tarde eu acompanhei alguns discursos e colocaram um compartilhamento com a PN e a PN sim continua sim é um desejo o desejo nosso eu tenho alguns parceiros a resposta acaba sendo levantada sim eu tenho alguns parceiros que querem contribuir nessa ação de botar um monitor lá que vai trazer bastante prefeitoria mas eu sou um cara muito centrado as coisas vão acontecer e a gente vai puxando nós temos o desejo de puxar as câmeras do próprio comércio arrumar uma metodologia onde também complemente o nosso funcionamento o próprio comerciante ele vem para melhorar a qualidade das câmeras sim já tem comerciantes que com a implantação já me deram garantir que vão me apoiar vão apoiar o município nesse complemento então vou botar a bola no chão e chutar que as coisas vão acontecer com certeza eu estou muito otimista obrigado e vai pela sua vez o conhecimento tem certeza que foram excelentes aí a nossa população só a gente está finalizando aqui antes do presidente finalizar fazer uma pergunta aqui engajado num barão municipal tem quadra municipal florestal que eu vi completamente muito desmatamento e eu nunca vi na nossa cidade o guarda florestal municipal se tem isso no curso vai ter ou não no nosso efetivo tem guardas municipais gestores e meio ambiente formados que podem atuar no meio ambiente já aconteceu até a operação mas devido ao efetivo reduzido não tem como nós criarmos um efetivo de escala mas existe o efetivo de pronto emprego as pessoas quando se precisar fazer uma operação eles estão lá pronto e habilitados a gerir nessa área aproveitar o começo do vereador fazendo ali o município poderia criar através da Secretaria de Meio Ambiente essa patrulha que é aí que já tem período bonita anos atrás e realmente nós precisamos desmatamento total não só aqui na Seara de São Pedro todo mundo se viu bonito a gente ver tudo desmatado meu pai desistiu lá pro lado de Catibau rodando por a gente ele ia assustar quando eu estudava eu me disse esse assunto é água vai acabar a água e a gente não acreditava realmente isso está acontecendo eu acho que até uma sujeição da Secretaria de Meio Ambiente através da Secretaria de Meio Ambiente montar uma patrulha verde justamente para poder inibir esse tipo de ações que é uma cultura da nossa cidade da agricultores só que tem que ser uma coisa que tem que ser repensada e revista porque isso daqui a pouco vai trazer muito transformo para a gente Desculpa Secretário Existe uma lei na Guarda Municipal de Andar Mata essa essa lei não seria de grande importância para a nossa segurança? Está se provando em alguns municípios a importância sim mas é algo que nós temos que estudar muito bem e eu acho que eles são aptos é claro que se fossem aprovados algo com relação a isso seria feito um estudo mas eu acho isso muito importante então não chegamos ainda na arma de fogo mas chegamos já na arma não metal que nós adquirimos e está no processo para nós pagarmos que nós vamos ter a SPARC entre armas a arma de choque mas a arma de fogo sem dúvida é importante mas tem que ser feito um estudo bem calculado para você colocar em prática e só para complementar com relação ao monitoramento nós estamos tendo muito cuidado em preparar esse monitoramento para deixarmos para a população porque nós quando saímos e a leve a prova deixou-se o monitoramento quando chegamos não tinha nada só tinha sucada então estamos tendo maior cuidado de nós fazermos implementarmos para deixar e não conseguir destruir como aconteceu na gestão anterior para finalizar para finalizar queria que eu te agradecer você vim te dar explicações muito boas tirando muito minhas dúvidas eu acredito que o tirador do povo também ainda tem muito clave para estar passando isso para a população queria que eu te deixe essa cara de vixinha para a pessoa que está sabendo as notícias que vem acontecendo no nosso município fico feliz você ter aceitado o convite foi muito bom eu só tenho que te agradecer e parabenizar por ter vindo aqui e dar esse conhecimento eu que agradeço ao público secretário a pergunta eu venho a fazer no nosso projeto de zero mas eu vou colocar a minha com sugestão para a sua pergunta eu mando a ver se você pergunta que é sobre o semáforo que está na sua pasta quer dizer na gestão vai estar aqui na sua pasta se tem algum projeto que já fez a reação do governo anterior já se faz dois ou não ou não ou não tem algum projeto que vai consertar aquele ou vai continuar como está ou tem projeto para comprar um novo que na época até é um valor não vale a pena consertar porque é caro o conserto e já faz o valor de um ponto novo qual é se tem algum projeto ou alguma coisa desse semáforo sim você tocou no ponto um conserto é quase um preço bem novo mesmo é coisa de optar é preparar para um projeto eu tenho que assumir que eu não sou um especialista nessa tecnologia de semáforos que é complexo então o processo andou então como é muitas especificações ele voltava para nós acertarmos especificações então o projeto está andando para a compra de nove semáforos mas está complicado devido a essa metodologia eu não sou especialista na área então tem que ficar consultando então a coisa tem que ser certa outra pergunta que eu ia fazer o vereador que eu já fiz tudo bom é sobre as câmeras de monitoramento qual o local vai ser feita na terceira casa do futuro e a quantidade de câmeras são 48 câmeras nesse primeiro momento são 43 fixas e 5 speed dons que estão naquelas câmeras que eu falo dando 360 sim então é essa são 48 48 vai entender o centro é o centro o centro que eu falo não é o centro sim porque ela vai estar pela vista pelo lado pelo lado e por aí vai sim aí fica com a sua gestão os bairros como a Esperança Fazilho certo graças a que os dias vão ficar descobertos por enquanto esse primeiro projeto tanto lá para possuir uma parceria com os comerciantes parece que não tem certeza que não tem esse convênio com os comerciantes fica com a sua gestão de repente se o município estasse em parceria com os comerciantes o seu grande empresário do município ficasse com esse centrão e pelo menos essa metade dessas bairros de 48 era em 20 não sei 28 e o município em parceria com o empresário dá para fazer esse acordo todo o município atendido então esse é o nosso desejo por isso quando eu comentei que a parceria com o empresário inclusive hoje precisava de pontuar as câmeras aí então esse desejo de trazer essas câmeras no próprio centro óbvio que vamos analisar tudo o que tem que ser feito então se nós conseguimos trazer 5 ou 10 câmeras nós conseguimos colocar 5 ou 10 câmeras para outros locais acompanhando então é o nosso desejo eu creio que isso vá acontecer sim como sugestão a outra me preocupou mas é um projeto bom só que eu fico preocupado nessa demora por causa da tal licitação sei que já provou essa mensagem que o acento descobriu o acento de monitoramento e o acento passou dentro do prefeito nós falamos na semana passada eu estou morrendo na demanda essa pauta é o acento lá na licitação lá no cigarro como está na licitação vem com a procuradoria devem planejamento controle nesse teste aí dois, três meses nós estamos aí já em um mês de dez em um mês de dez já saiu com a onze fechando o ano a minha preocupação é se demorar de repente se tem para ir para final de ano cidade esteja aí o Natal o Natal o Natal e tal para fazer o movimento na cidade e se essa câmara esse projeto já tivesse prática já até dezembro para a nossa população ter essa segurança que é um plano do município da câmara de monitoramento mas de repente só de você se acertar como que é a máquina só que a gente eu sei a coisa como é como é mas quem está lá fora a bênção foi nossa então precisa ir a dar rapididade e quando os policiais você falou tem cem policiais tem que ajudar cem policiais cem policiais não tem que até vem na dúvida vem cem ou cem mas é cem cem tem muita coisa então o projeto que é muito bom com sugestão em vez de estar trabalhando em cima de ofício quem sabe tem que é ofício manda lá para o chefe de gabinete lá para o comandante se demora se pegasse de repente marcar-se uma reunião com o responsável o representante do legislativo o outro executivo o senhor como secretário de repente um lado da segurança pública que fosse satisfaixar direto vai ser projeto de novo porque é muito bom nós tomamos seis policiais fazendo um platão por dia aí eu queria ver até que se cem policiais quanto estariam por dia porque é muito bom esse projeto isso aí é os que são do município quando o alérgico verdade no governo anterior então tinha o dinheiro mas tinha os policiais eu tive lá o comandante se o prefeito não eu não tenho uma casa que o município não tem dinheiro verdade foi sim hoje está progrado tem o dinheiro que depende do que polícia talvez boa vontade porque o prefeito já se foi quer pagar tem o dinheiro que tem o redobado e hoje está faltando talvez uma força política nós temos aí o deputado estadual do município que também é policial e porque nada e pega lá falar com o governador o secretário de segurança não sei quem é o capaz fica aqui como sugestão é um canto porque nós estamos aí falando para ser governante nós temos um projeto já pré-aprovado ou aprovado sem policiais no município o que era mais difícil já tem que o dinheiro não era o que o que era o que o pauzinho talvez uma força política ou não sei o que nós estamos aqui para colaborar tem a certeza que pode contar com o representante do ventilativo tem uma sugestão para a gente tentar uma rápida dos policiais para fazer serviço possível uma ótima sugestão e como nós falamos já vou ter em campo essa semana para nós fazermos a reunião com o comandante-geral levar os representantes aí com certeza vai fazer e influenciar isso antes então da mostra que está da minha parte agradeço vossa excelência acredito que o nosso vereador todos são satisfeitos inclusive o vereador Fadella foi cansado toda terça aqui em quinta perguntou qual o secretário está ali e agradeço pelas explicações acredito que todos estão satisfeitos e também não fica preocupado que a população está aqui porque está sendo permitida online quem não pode vir a sessão está acompanhando o trabalho do vereador e antes o crescimento que o nosso secretário derrotou a população de violência então agradeço aí presidente antes de ser fechado só para fazer uma colocação sim secretário só para fazer uma colocação aqui que eu acho importante artigo de sugestão também pegando aqui a fala de cada um sobretudo essa fala final eu sinto falta de uma agenda uma agenda tratando disso penso que é muita covardia colocar em cima do secretário de ordem pública a questão da segurança pública da nossa cidade a questão das drogas que o Fernando aponta tem que estar nessa discussão a secretaria de prevenção da dependência química a questão do emprego que o vereador Gilão coloca tem que estar nessa conversa a secretaria de desenvolvimento econômico que o município tem esse tete a tete aí com a nossa empresarial tem que estar participando a secretaria de comunicação do município e a chefe de gabinete representando o senhor prefeito nesse contato porque fica muito peso nas costas do senhor que é uma figura operacional o senhor vem da polícia militar então o senhor é uma figura operacional e eu percebo que falta essa agenda já meio que deveria ter acontecido em 2017 fazer um planejamento do governo chamando aí um representante da Câmara Municipal que se identifique com essa área da segurança de repente convidando alguém da CTL para fazer parte dessa conversa um representante lá do interior que vai ser o vereador Fernando ou alguém que mora lá que trata essa colocação vereador Belo também temos a vereadora Marlene que tem a formação em serviço social vereador Naldinho que é empresário no centro da cidade então o que eu percebo é que falta uma agenda quando a gente vê o pessoal a população reclamando e eu sou um dos que mais reclamam o que eu sinto falta é de um grupo de pessoas sentadas discutindo que seja para a solução sair daqui a dois anos mas que ela saia o senhor vai colocar o CSA instalado na delegacia de Rio Bonito o senhor for ser para cá a SWAT mais o padrão classear o padrão batalhão com 200 policiais militares aqui não vai resolver o problema da segurança da nossa cidade se nós não tivermos essa agenda janeiro se andava paulatinamente 2017 já deveria começar 2017 faremos isso 2018 aqui conseguimos construir esses dois anos balanço 2019 2020 e aí fica até uma sugestão de marketing para o prefeito e o seu candidato que vai concorrer a eleição utiliza esse planejamento de quatro anos e falaram só a gente precisa continuar para continuar esse serviço aqui começando em quatro anos não existe essa agenda e em alguns momentos trazendo o deputado estadual e outros políticos que estão podendo contribuir então fica aqui a tipo de sugestão acho que é uma covardia repito colocar nas postes tanto pelo da secretaria de ordem pública essa é a responsabilidade da segurança tomara que armem os guardas municipais esse negócio de estudo desculpa mas já era para ter começado em 2014 o que o OBSER aprovou isso é uma lei não é uma sugestão é uma lei se Solange tivesse começado em 2014 hoje gastaríamos com quatro anos que o cidadão avançado então já estamos atrasados e espero que a gente não fique em dar o som no salto só para me fechar meu amigo lá de Itabuá numa postagem que eu fiz onde ele falou Flávio não fica uma cidade tão linda e vocês fecham que redoram tanto meu irmão aí ele falou assim Rio bonito é muito melhor que São Gonçalo que Itaboraí olha só eu quero que a nossa cidade se ligue com Curitiba o meu objetivo é que esse aqui é um pessoal estopou Paulo Schellers e não São Gonçalo Baixada do Luminense a gente não pode esperar ter 44 veículos roubados aqui para pensar então o que é essa sugestão Soares eu não sei se de repente isso é meio que juntei como eu estou falando mas eu penso a falta que eu sinto é dessa agenda o grupo de trabalho da prefeitura para pensar e não é só a segurança não pensar a educação também pensar a reforma das escolas as obras de imposto de saúde a questão da arrecadação de maneira geral eu sinto falta de essa agenda de planejamento do trabalho do poder executivo para que nós na rua opa os caras lá está feia coisa mas estão reunidos eu conto eu escrevi antigamente quando tinha uma onda dessa como está acontecendo agora surgia logo o prefeito fazia um café da manhã com o delegado com o policial militar chamava o empresário chamava o vereador o presidente aquilo não adiantava nada não mas nos dava uma sensação de que opa estão vendo que hoje existe um silêncio e ainda bem que a câmara fez esse movimento aqui parabéns ao vereador e aos demais vereadores que pelo menos nós temos uma notícia que é o eixo de uma segurança na nossa cidade obrigado é uma ótima progestão e temos aqui eu acho a meu ver uma resposta imediata que tão logo foi surgindo as dificuldades o presidente que se comprometeu saímos lá no gabinete do comandante geral juntamente com outros padres então é ótimo essa agenda se faz necessário uma ótima sugestão para levar o presidente a agenda é o local entendeu além do agradecer nosso amigo fraco jornalista foi boa as suas sugestões e pode contar já representando o jeito legislativo não tem a dúvida aí para onde essa reunião pode ter certeza que a gente vai de um ou dois vereadores que é parte de coleção estaremos juntos aí secretário da minha parte muito obrigado para amenizar pelo seu trabalho também à frente com o texto o nome de Valéria é o caso da sua parte difícil a segurança é a obrigação de todos do município do estado dever do estado mas dever do estado mas está não dando a gente a gente está vendo então esperamos aí para o próximo ano para os deputados por eleito estadual federal com o vice do vereador o federal tem muito medo daquele tempo morto vai igual para Brasília em volta de quatro anos já tivemos ali exemplos anteriores estadual não o próximo da gente aqui tenho certeza que nosso candidato quer ir também continuar mas quase todos os vereadores aqui em Caboel tem sucesso com seus candidatos e agora o nível tem dois deputados estaduais então cabe a partir de fevereiro depois de fevereiro acho que eu posso ter nós comemos então muito obrigado que Deus te abençoe a segundo e um bom descanso né e eu vou para casa sem a novela que eu estou quase em casa que Deus te abençoe a que Deus te abençoe a